Bom dia meus amores, vou fazer um pão de queijo, fazer um vídeo rápido aqui pra vocês, olha como que está o dia Vou fazer um pão de queijo rapidinho aqui e vou mostrar pra vocês na iFry Olha só, eu já coloquei 20 minutos e agora eu vou colocar mais uns 10 minutos Virei ele e vou colocar mais uns 10 minutos Vou colocar mais 10 minutos, 180 graus Virei ele e vou colocar mais uns 10 minutos E olha como ficou, maravilhoso E olha como que ficou gente, ofereço esse achocolatado pra vocês e esse espãozinho de queijo Esse aqui é pra vocês Olha, olha a crocância, olha isso gente, olha que maravilhoso, show de bola Muito bom Esse é meu e esse é de vocês Beijos, até mais, até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau